Olha que onda, cara, tá aqui na boca, tá aqui na boca, e é grande, vem, nossa, aqui é pauleira pura, aqui é pauleira pura, vem, nossa senhora, vem cá, peixe, vem cá, peixe, vem cá, aí não, aí não, 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 nossa, que corrida, nossa, que bicha brava, bora dar um pequeno remasso, sair dessas tranqueiras, rapaz, as que não é enorme, são fortes, eita, só já tuarana bruta, rapaz, só de frachadinha agora, vamos cá nesse raseirinho, eita, 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 quebra vara, rapaz, nossa senhora, nossa, quebra vara, rapaz do céu, vem cá, vem, tá bom já, chega de briga, ó, eu me machucar com a garapé, agora não é uma boa ideia, retorna, então você, quietinho aí, eu já vou te soltar, na boca dela, encaixado na boca dela, aí ó, mais uma, já tô só na mão bruta, sai no rasinho aí, ó, rasinho nada, ela já sabe pra onde ela tem que ir, que pescaria maravilhosa, peste mais da conta, cê tá doido, e vamos pegar mais, ó, pegou, pegou, e é bonita, toma linha, menina, toma linha, olha, bruta, rapaz, bruta, nossa, nossa senhora, quando ela embica, aô, o bicho é bravo, nossa senhora, nossa, toma linha, vem cá, deixa eu parar por aqui, vem, já, já, cê acha, ó, soltou, o que que tem dando ali, tá vazou, foram bichos correndo ali, menina, esqueci até da jetuaranta, escapou, ó, 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 pegou, pegou, não acredito, soltou, não vi nem o que que era, é tanto peixe que eles não deixam, nem eu desfazer minha cabeleira, e a corte tudo é sério velho é a última ainda tava com duas não foi com a carretilha e a outra retorando tá pulando com ela na boca agora o cara comprou um líder grosso bicho para não cortar mesmo que não pegasse pegasse mesmo cortar o trem corta um pouquinho que solta brincando olha quem soltou tava montando a outra isso que eu vi tô até com o líder na boca aqui ó e aí é só e onde ela está retorando cortou ó maravilha também que eu não fui embora fiquei esperando e essa isca resolve o pescar de cara saindo e para mim está aí já atorando melhor isso que essa é a cor que eu mais gosto de usar é essa e uma amarelinha que tem bora atrás finalizar o vídeo aqui agora e atrás demais eu não recuperei a carretilha não recuperei ainda tá bom alguma coisa bora lá e aí e aí e aí e agora tá aqui ainda e aí o jogo longe E aí E aí E aí E aí pegou pegou nossa já achou posso sair daí sai 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 achou de novo vai acabar cortando ela nossa senhora que jatoarana grande saiu hoje é o dia das monstras viu soltou caramba rapaz só o jatoarana monstros o que é isso tá esquisito isso aqui nossa o que é isso tá esquisito esse peixe que que é esse peixe nossa senhora outra monstro de jatoarana deixa eu sair do mundo esse pau aqui e aí não aí não aí não aí não o eca grande velho outra cepa de jatoarana começou a brigar no fundo achei que era um pacu sei lá nossa senhora a gente gosta ali grande 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 espera aqui vou tirar você aqui e aí tá brava ainda aí tá mais um dela nossa o bicho é brava deixa eu ver como que tá isso ai não escapa não vem cá eita jogou árvore pra todo lado né na mão agora e para a alma e aí tá bicha grande tamanho rapaz Vou segurar mesmo aqui para você não me machucar. Olha o tamanho da muleca, calma, calma que eu vou te soltar. Calma, nossa senhora, calma o caramba, tem uma olhada a câmera tudo, agora atrás demais, que hoje o trem tá bom, mas bom mesmo, nem 9 horas da manhã já saiu um monte de peixe já, que pescaria, vou pegar o hamburgão, dar uma espalhada nesse óleo. Agora vou arrampar o queijinho aqui. Agora é só esperar o bichão derreter. Agora é só montar o bichão. E aí, agora é só partir para o braço. Uma moção melhor do que esse aqui, hambúrguer do reypingã, coloquinha gelada. Pegou. Pegou. É, achou aí. Achou um trem para você se enroscar. Toma uma linha, menina. Toma uma linha, menina. Como é que vou tirar esse peixe? Acho que vou encostar naquela beirada. Oh! Aqui não tem como brigar com o peixe no meio do rio de jeito nenhum. Tranqueira demais. Eita! Sobrava, foi? Olha aí, para você ver. O que que eu estou falando? Acho outro. Vem, soltou de novo. Pula aí. Pula aí para a gente ver. Essa não escapa não. Está bem pega. Vem cá. Chega de brigar. Chega de brigar. Chega de brigar. Aqui eu vou te soltar. Eita! 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 Está forte ainda. Aí. Mais uma embarcada, outra arma. Calma. Calma, menina. Calma aí. Calma que eu já vou te liberar. Calma. Calma aí. Calma que eu já vou te liberar. Aí, olha. Vai ver a toraninha para brincadeira. Foi simbora. Mas hoje não está escapando um do anzol. Aí a linha velha está afiada. Está perdendo um. Pegou. 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 Está vindo para cá. O que é isso? Nossa! Bicudona massa. Eita! Olha! Nossa senhora! Esse peixe é esportivo demais. Que tomada de linha. Eita! Nessas gaiardas aqui. Isso vai me complicar. Vem cá. É. Foi uma cor clara. Diferente. Não. Aí não. Aí não. Aí não. Agora você pode fazer graça. Não. Bicha brava. Vamos para a beiradinha aqui. Vamos para a beiradinha. Está bom não? Nossa! Que bicuda bonita, cara. Bem clarinha. Espera aí que eu vou te soltar. Pegou por baixo. Não. Aí. Clarinha, cara. Cor diferente ela. Já solta ela na água logo que esse peixe é sensível. Se ficar brincando muito com ele, ele morre muito fácil. Agora lá atrás de mais. Está agarrado. O que que é isso? Está baixando um pau. É. Será que isso é pacu? Oh! Jatoarana. Caraca. Só tem jatoarana grande aqui. Você está doido. E aí. 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 Deve ser pequeno. Não for pirão isso aqui. E aí o pacuzinho. Olha o pacuzinho. Olha o pacuzinho. Ver que vocês estão aqui estão, hein? Olha. Isso aqui tem umas manchinhas nele. Para. Chega. E aí. Deixa eu te soltar, rapaz. só encaixado na boca agora também no lugar que você pega ele fica forte outra outra é peixe demais é peixe demais não tem base não soltou também achei que eu peguei essa piranha o tamanho da bacia nossa tomar cuidado para você não cortar a minha linha só não mudei a senhora a boca disso cara olha o seu tamanho mordendo o alicate nossa senhora olha o tamanho da lapa que bicha bruta vai embora doido enorme o que é isso? o que é isso? será que eu peguei um cachara pelas costas? o que é isso? nossa eu acho que é eu acho que eu peguei um cachara pelas costas nossa a cura monstruosa meu pai do céu rapaz a corrida foi muito diferente e no raseiro daquele achei que era um cachara olha tem esse pedacinho aqui tá quase a do peixe é isso?